Ele quer conhecer o pai. Eu também quero conhecer. A Olivia ficou de ligar. E se ela não ligar até amanhã, bom, eu ligo pra ela. Não vai se meter nisso, Marta. Quem está cuidando desse caso sou eu. Pelo amor de Deus, Alex. E você tem condições de cuidar de alguma coisa? Vovó, você está me afogando. Eu não quero discutir, não vou discutir. Amanhã eu ligo pra Olivia. Ele não precisa vir aqui, Alex. Eu levo esse menino onde ele matar. Você não vai fazer isso, Marta. Quero ver você me impedir. Eu já me encontrei com ele hoje. Vovó, eu já acabei o banho. Foi sem querer. Ele foi lá no AMA. Nós nos encontramos. Eu estava lá por acaso. Não foi nada marcado. E daí? E daí? Vovó, eu quero sair. Eu já tomei banho. Então sai. Vai, Francisco. Vai. Vai se enxugar. Vai. Filho. Me conta isso direito, Alex, por favor. Foi isso? Só? Como isso só? O que vocês falaram? O que vocês combinaram? Que eu briguei com ele. Não briguei. Eu disse algumas verdades. Eu não estou acreditando nisso. É isso, Marta. Foi isso o que aconteceu. Eu deixei ele lá plantado. Dei o fora com o Francisco. Porque eu não quero que ele veja o menino mesmo. E pronto. Que amor que ele pode ter por essa criança? Me diz. Mas você é muito desastrado mesmo, Alex. Ai, que cabeça dura. Você não podia ter feito isso. Infeliz. Você está prejudicando o futuro do menino. Cometendo um crime. Infeliz. Imbecil. Incompetente. Olha aqui, Marta. Eu só não te dou um troco. Eu só não te arrebento. Porque você é mulher. Não é porque eu sou mulher que você não me arrebenta, Alex. É porque você não é homem. Amanhã eu vou conversar com Olivia. Eu! Inútil!